Muito bem pessoal, quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, um dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, sabe quando aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater na janela? E esse dia promete porque será o dia mais quente do ano e a temperatura a partir de agora começa a subir para 22, 23, 24 graus agora, é um calor insuportável, o dia mais quente do ano chegou, você começa a sentir esse calor tomando conta do seu corpo agora, começa a transpirar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, é muito quente, o calor insuportável, 40 graus agora, ai que dia quente, começa a sentir, ai suas mãos começam a transpirar, a sua testa, a sua nuca, ai você começa a se abanar, só isso que te alivia, se abana, ai vai se abanando, 42 graus agora, isso ai, é como se você estivesse naquele deserto, é muito quente, o calor é insuportável, e vai se abanando, e calor atrai mosca, espanta as moscas, muita mosca na sua frente, espanta, ai que bom, quanta mosca, abana o coleguinha do lado para ajudar, dá uma força, abana, abana o colega, ajuda o coleguinha do lado, ai que calor insuportável, 50 graus agora, e ai claro, aquele ventinho gostoso começa a bater, e vai aliviando cada vez mais, e a temperatura a partir de agora começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, começa a fazer frio, o dia mais frio do ano chegou, você começa a sentir, você começa a sentir, aquele frio que vem de dentro do osso, é um frio insuportável, 18, 17, a temperatura continua caindo, 16 graus agora, ai que frio, começa a tremer de frio, ai que frio insuportável, menos 2 graus agora, é muito frio, começa a tremer, só o amiguinho do lado que te esquenta, abraço o colega do lado, dá uma força pro coleguinha, menos 5 graus agora, é um frio insuportável, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal